Música Boa noite Maringá, as imagens que você está acompanhando são ao vivo aqui da avenida Tuiuti Onde neste momento está acontecendo a inauguração do comitê eleitoral do deputado federal Enio Verri O deputado Enio Verri, boa noite, está chegando aqui o prefeito e o deputado Enio Verri Estamos começando uma campanha que vai ser muito breve e que promete uma polarização A gente não veio aqui para falar com o senhor, para o senhor pedir voto, porque a sua campanha o senhor sabe fazer A gente quer falar um pouco, na verdade, desse clima que o país respira e da necessidade que a gente tem de dialogar Olha, não existe democracia sem diálogo A prova disso é esse evento agora Eu estou aqui com o prefeito da cidade, o prefeito Ulisses Maia Não é do mesmo meu partido Aliás, ele tem como candidato a governador o atual governador Ratinho Juno Eu apoio o outro candidato a governador, mas mesmo assim nós estamos aqui dialogando Isso é democracia A democracia é respeitar as ideias diferentes Entender que todos têm o direito de pensar diferente e ver o que nos une A verdade é que nós temos na política muito mais o que nos une do que o que nos separa Só que, infelizmente, momentos como esse, uma minoria barulhenta, violenta, ameaçando vidas, inclusive Faz com que o mundo passe a olhar para o Brasil com temor Isso não é bom para o Brasil O bom para o Brasil é fazer o que sempre fizemos Democracia, eleição e respeito ao próximo E é isso que nós vamos ter E, acima de tudo, respeitar também o êxito das urnas O respeito às diferenças, ao resultado das urnas é fundamental Até hoje nenhum presidente da república não aceitou Quem não aceitou pagou caro por isso E eu escolhi começar essa entrevista com esse tema justamente porque está aqui o prefeito Que não precisaria nem estar aqui mais Porque também defende o diálogo democrático Está aqui presente na abertura do comitê O diálogo é essencial em todos os momentos, em todas as circunstâncias Na família, no trabalho E, sobretudo, na política É dialogando que você constrói, como o deputado Enio Verre falou Estou aqui sim porque o deputado Enio Verre, desde que é deputado Ou seja, em todos os seus mandatos, honrou a confiança da população Tanto é que já está aí, foi deputado estadual, foi secretário de Estado de Planejamento Foi secretário municipal da Fazenda É deputado federal, já segundo mandato E todos eles exerceu com honradez, com eficiência Sendo sempre uma liderança, tanto aqui no Estado, quanto em nível nacional E nós temos que enaltecer aquelas lideranças que são comprometidas com a população E que já assumem o compromisso de defender a nossa gente Eu, como prefeito, preciso ter deputado como Enio, que fica ao nosso lado Para nos ajudar a conseguir, inclusive, recursos para a cidade, a Maringá e toda a nossa região se desenvolver Além de ser uma pessoa que tem condição de representar o povo brasileiro no Congresso Nacional Pois é, né, prefeito? A gente tem que lembrar que a campanha é um momento particular da política Mas depois dela é preciso governar, é preciso legislar, é preciso buscar recursos E é por isso que é preciso o diálogo, um diálogo franco, aberto, de olho nas necessidades da população E é importante, eu sempre, quando eu faço meus pronunciamentos Eu sempre ressalto e chamo a população para refletir sobre a importância do poder legislativo Porque muitas vezes, nas eleições, as pessoas se focam mais no executivo Eleição para presidente, eleição para governador, eleição para prefeito Normalmente é isso, e não se dá tanto valor às eleições para a Câmara Federal Para o Senado, para a Assembleia, como para o vereador E não há nenhuma decisão que ocorra no município, no Estado ou em nível nacional Que não tenha passado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo Então ele é um poder muito importante E eu conclamo as pessoas a refletirem sobre isso E também participarem da eleição para a Câmara Legislativa Escolhendo pessoas que têm compromisso com o mandato, com a seriedade, com a ética Mas também com a população de Maringá e de todo o Noroeste do Paraná De fato, há um temor muito grande das abstenções A gente ouve muita gente dizendo que não quer votar, que está decepcionado com um ou decepcionado com o outro N primeiro, a mensagem que você deixa para o eleitor Que pode, de repente, não preferir o N, mas pode preferir o outro, mas que é importante votar O importante é votar Vá às urnas, escolha aquele que representa mais o seu pensamento Qual o Presidente da República que mais representa o que você peça? O governador, o deputado federal, o estadual, o senador Porque é fundamental termos representantes Quando você se abstém, você está transferindo para outros uma responsabilidade e um direito Até porque votar não é só uma obrigação, é um direito de toda a população brasileira Prefeito, hoje à tarde nós participamos do projeto Grale Azul do TRE Que é um projeto que se dedica a desvendar as notícias, as falsas notícias Que, incrivelmente, ainda circulam por aí Agora há pouco a gente, inclusive, conversava com o seu irmão que dizia Estou sendo difamado O eleitor e o cidadão hoje conseguem discernir muito mais do que em relação a quatro anos atrás E é importante que as pessoas tenham consciência e consigam diferenciar o que é notícia Do que é, na verdade, falsidade Antes de falar de fake news, vamos falar em português Verdadeiro, que é o que é falsidade, o que é calúnia, o que é difamação As pessoas precisam buscar a fonte idônea de informação Acho que esse é o segredo Nunca receber uma notícia e já achar que aquilo é verdadeiro Veja a fonte e busque Acho que isso é importante, inclusive, para as eleições agora Porque, às vezes, a pessoa recebe uma notícia ali E é absolutamente inverdade E ela pode até mudar a opinião da pessoa E é só depois que ela vai ver que foi mentira E pessoas iludem, acabam fazendo má-fé Então é importante buscar os veículos, os canais oficiais O TSE tem canal, o TRE tem Os veículos de imprensa sérios E sempre ficar atento às mentiras que a essa época da eleição sempre aparecem Obrigado, gente Muito obrigado Muito bem Muito obrigado, então, prefeito E ao deputado federal, Enio Verri E, nesse momento, vai começar aqui a cerimônia de inauguração desse comitê eleitoral Vou mostrar para vocês um pouco aqui O movimento aqui na Avenida Tuiuti Muita gente prestigiando o início, né O início dessa campanha, faltam 32 dias para as eleições E se você está desanimado, né Pode aí ouvir, então, um pouco essas palavras Tanto do deputado federal, Enio Verri Que é candidato E também do prefeito de Maringá Que, como o próprio Enio disse É um defensor de ideias diferentes E até um certo ponto do prefeito Que está apoiando outro candidato ao governo do estado Mas que eles podem dialogar e podem, inclusive, prestigiar um pouco a campanha uns dos outros Nós vamos um pouco com as imagens aqui Desta movimentação aqui no comitê eleitoral Muitas personalidades presentes aqui Na inauguração desse comitê eleitoral Entre elas, o vereador Mário Verri E o secretário também de governo Hércules Maia É Maia, né Muito bem Mário, falávamos aqui sobre a intransigência que existe na política Que esse ano parece um pouco menor Pelo menos por enquanto Vamos ter uma campanha muito breve E da importância, né De votar e de respeitar o êxito, né Das eleições Olha, é um momento Que a gente tem que ter muita tranquilidade Para escolher o que é de melhor E nós temos bons candidatos Então, a intolerância está aí Nós temos que saber Passar por cima disso E escolher os bons representantes Para a nossa cidade A cidade nas últimas eleições Fez uma boa escolha com Ulisses Hoje nosso prefeito Que dá a condição da cidade Crescer e se desenvolver E nós queremos Ter bons deputados Para que isso aconteça Por isso, aí está o Enio Nosso candidato a deputado federal A reeleição A gente quer que ele continue fazendo isso Trazendo os recursos para a nossa cidade E muito mais do que isso Votando sempre com a nossa população Que mais precisa Muito bem Vamos conversar também com o secretário de governo Hércules Maia Que mesmo Estando até um certo ponto Vamos dizer assim De um lado oposto Vamos dizer pelo menos pelo governo Porque diz respeito ao governo do estado Seu irmão apoia o atual governador Mas o diálogo é sempre importante E acima de tudo A lealdade na prática da política Perfeitamente E é imprescindível para Maringá Bons deputados Essa é a razão da gente estar hoje Prestigiando a inauguração do comitê Do NVR Então Maringá só ganha com bons deputados O N foi um excelente deputado A gente espera que ele continue E nós tenhamos bons representantes Tanto na Câmara Federal Quanto na Câmara do Estado Estadual Então bons deputados Estamos aqui prestigiando o NVR E lembramos que política não é só a partidária A política é aquela que a gente faz todos os dias Dando exemplo de cidadania Sem nenhuma dúvida É importante a gente sempre ressaltar Que além dos partidos políticos O interesse principal é o interesse da população É o interesse da cidade Todo mundo que estiver trabalhando para a população e para a cidade Tem que ser bem acolhido Tem que ser prestigiado Tem que ser valorizado Muito bem Hércules, muito obrigado Vamos acompanhar então A inauguração aqui Do comitê eleitoral Que está começando nesse momento A cerimônia começa exatamente agora Vamos tentar chegar um pouquinho mais para frente aqui E nós estamos aqui com a presença do professor Cícero Que veio de Campo Morão para prestigiar a inauguração do comitê E a gente está dedicando essa transmissão hoje Para falar de intolerância na política E da necessidade do diálogo É maravilhoso o momento político O pleito político Para que a gente possa realmente exercer Uma das maiores conquistas da nossa sociedade Das sociedades civilizadas Que é a democracia Então esse é um momento bonito Onde todos possam participar E fazer as suas escolhas E também fazer a campanha dos seus candidatos Essa é a coisa mais linda Isso é uma conquista da civilização Da modernidade E a gente não pode deixar isso escapar E deixar fragilizado como eles querem Então, hoje um dia é bastante importante para os professores Porque se lembra do massacre que aconteceu Em 1980 com os professores E você representa essa categoria É um candidato e é um professor Exatamente Hoje nós estamos fazendo um marco dessas lutas De lutas que a gente sabe que foram De massacres, de violência Do Estado contra a educação Enquanto os professores e professoras Os trabalhadores da educação E essa candidatura representa a defesa Desses milhares e milhares de servidores públicos Que atuam na área Se não mais importante Mas um modo para a mudança social Que é a área da educação E agora há pouco nós conversávamos Inclusive com outros políticos E dizíamos São esses momentos que nós queremos apagar Apagar sem deixar Apagar para o futuro Não queremos esquecê-los Mas ao mesmo tempo Queremos que sejam definitivamente banidos Porque fazem parte da política Não aquela partidária Mas daquela que são as escolhas Que se fazem depois Quando é o momento de governar E que precisa respeitar E incluir todo mundo Exatamente É inaceitável a gente achar Que depois de eleito A gente tem que abandonar Realmente uma das pautas mais importantes Que é a educação Que vai trazer E fazer com que os nossos jovens Se vejam E vejam a importância da política De se fazer política E a política saudável Que nós sempre fizemos Sempre fizemos com honestidade Com alegria Esse é o momento de alegria Muito obrigado E vamos acompanhar então A cerimônia Nós temos aqui Algumas presenças Muito mostras Uma cerimônia bastante prestigiada E com a presença De muitos candidatos A presença Dizíamos do prefeito Ulisses Maia E agora nós vamos deixar vocês Com o som ambiente Aqui dessa Cerimônia O prefeito da cidade de Maringá Ulisses Maia E para você que chegou agora O fato Maringá Fala ao vivo Aqui da Avenida Tuiuti Falamos ao vivo Do comitê eleitoral Do deputado e candidato Enio Verre do PT E portanto você pode acompanhar Aqui o início Dessa cerimônia de inauguração Do comitê eleitoral Do deputado Enio Verre Agora estão começando Aqui os discursos E nosso objetivo Na verdade é Falar sobre um tema Que é a liberdade Política Democracia E a luta Contra as mentiras Contra as falsidades E contra a intolerância Política E a favor também Do voto E da defesa Do resultado Do êxito das urnas E com isso A gente vai encerrando Essa transmissão José Carlos Leonel E Ligiane Ciola Para o Fato Maringá